Boa noite vaqueirama, boa noite a todos Galera, e a vaqueirama aqui do estado do Ceará Que vai correr o Boi Salgadinho de 19, agora de dezembro Com 12 mil de apostas Vaqueirama aqui da região de Itauá, vizinho a nós E Parambu Que Deus abençoe eles e dê tudo certo Ei, Salgadinho Pois é imandigueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, Salgadinho Vai chegar tua hora que a vaqueirama te leva ao morão Ei, Salgadinho Sou eu, Flávio Rio dos Vaqueiros Vamos lá, pega os dois, Salgadinho Maranha, Alpia, Albi, Ternambuco e Alagoas O pau cai a folha, quando abra cancela Outros vaqueiros encorando no mar O fechado é grande o piseiro Iguaracia enfeitada e quem organiza é assim, né vaqueiro Prepara os cavalos, vai soltá-lo pois é canuja o correio Prepara os cavalos, vai soltá-lo pois é canuja o correio Ei, Salgadinho Pois é imandigueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, Salgadinho